Dados do Qualy e também Red Bull indo para cima do cola pinto, vamos ver sobre tudo isso agora. Super promoções de jogos estão rolando lá na Instant Game, entre pelo link aí na descrição, jogos e gift cards, os melhores preços, o link tá aí embaixo, não perca essa oportunidade. E você tem camisetas excepcionais na Paddock BR, moletons, polos, tudo da mais alta qualidade e também novos modelos, cupom Ressaca F1 ou Ressaca Motor para desconto e frete grátis, não perca essa oportunidade. Olá amigo do Ressaca Motor, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, prometi para vocês alguns dados do Qualy Fine, então aqui vão os dados para vocês. Começando com o Top Speed, que eu gosto bastante desse gráfico, ele é bem legal, mostra o seguinte para a gente. A Ferrari foi a equipe que alcançou a maior velocidade, seguida muito de perto por Red Bull, Haas e Alpine no Qualy Fine. A equipe que foi mais lenta, e isso aqui a gente tá falando daquela reta principal, foi a Williams, seguida de perto por Vicarb e também McLaren, então aqui você vê que existe sim uma diferença de acerto, mas ainda assim 6km de diferença, é claro, pode significar uma ultrapassagem e tal, mas tá bem tranquilo, o pessoal tá ficando mais próximo do que nos TLs, nesse Speed Trap tá bem legal em termos de velocidade máxima. Aqui a performance por curvas, das curvas 1 a 3, você vê que a Ferrari foi a mais rápida e a gente vai ver já já a telemetria. Mercedes e Red Bull, mesma coisa, a McLaren vindo em quarto, interessante isso, você vê que a McLaren tá ficando para trás nessa briga, pelo menos nessas curvas, nessa briga, entre as principais equipes. A Sauber, pra surpresa de ninguém, junto da Alpine, são as duas piores nesse trecho. Já das curvas 7 a 11, que são aquelas curvas rápidas, você vê o desenhozinho ali no canto, você tem a McLaren sendo a mais rápida, né, são curvas mais de média velocidade, Red Bull vindo em segundo, McLaren e a Ferrari fica atrás da Alpine. Olha só como a Ferrari perde bastante nesse trecho, o que pode indicar um carro com um acerto de menor pressão aerodinâmica. E lá atrás, mais uma vez, você tem a Sauber ficando em último, o que também não é surpresa pra ninguém. Nos setores mais rápidos, você vê o seguinte, a Ferrari lidera tranquilamente o primeiro setor, já no segundo setor vai pra McLaren, que é justamente o setor do trecho que nós citamos agora, da 7 a 11. E aí a Ferrari já fica um pouquinho mais pra trás, então você vê que realmente tem alguma coisa aí pra Ferrari, ela deve estar com menos pressão aerodinâmica. Já no setor 3, a Ferrari volta a liderar com o Sainz e o Leclerc, que não foi tão legal assim no qualifying, naquele último setor, talvez tenha errado um pouquinho, e custou a ele algumas posições, provavelmente. Mais uma vez, se você olhar lá embaixo, você tem a Sauber entre as piores em todos os setores, e o Colapinto sendo o pior no primeiro setor, com o Pérez sendo o pior no terceiro setor. O Pérez claramente não conseguiu acertar a volta no terceiro setor, por mais que ele tenha ficado muito abaixo nos outros dois também. O Pérez escolheu o pior grande prêmio possível pra poder fazer uma exibição ruim no qualifying. Aqui eu quero que você veja o seguinte, nós temos o comparativo direto entre Sainz e Verstappen no qualifying, a melhor volta de cada um, a volta do Sainz que foi o único que andou na casa do 1-15, uma voltaça do Sainz, eu vou repetir isso, falei já no vídeo de ontem, uma volta espetacular, e você tem um mapinha já vendo claramente que foi até um pouco mais equilibrado do que parece, tem mais vermelhinho, claro, porém mais equilibrado do que parece. Quero que você fique de olho nessa bolinha que está ali no start, porque eu vou mostrar algumas coisas pra vocês. Então, primeiro, você vê que o gráfico de velocidade dos dois, assim como nós mostramos agora há pouco, foi muito próximo na reta principal, então, basicamente, não tem diferença de tempo aqui. O Verstappen perdeu meio décimo pro Sainz, o que é muito pouco, então, você vê que eles mantiveram, sim, basicamente a mesma média nessa brincadeira. O problema pro Verstappen começa na saída da curva, nesse trecho aqui, onde está a bolinha agora. Nesse trecho da bolinha, você vê que o Verstappen começa a perder bastante pro Sainz na saída da curva 3, e o Sainz vai abrindo pro Verstappen até coisa de dois décimos. O Verstappen vai reduzir quando chega aqui no Apex, então, você vê que está até azulzinho ali, perto da bolinha branca, porque o Verstappen reduz a diferença quando chega ali. Mais uma vez, isso indica um acerto pra maior pressão aerodinâmica da Red Bull em relação à Ferrari. O Sainz começa a abrir novamente justamente na saída da outra curva, então, aqui fica vermelhinho porque ele começa a abrir, e você vê que chega a abrir até quase 4 décimos em relação ao Max Verstappen. Só que aí as coisas vão diminuindo de novo quando chega na sessão rápida, na sessão da 7 a 11, que é quando o Verstappen fica mais rápido que o Sainz, justamente por ter um acerto pra maior pressão aerodinâmica, provavelmente. Saindo dessa sessão, o Sainz vai novamente ganhar aqui do Verstappen, você vê que tem um trechinho azul e depois o Sainz ganha, pra então essa média se manter mais ou menos ali, né, tá 2.4, vai pra 2.4, não, 249, né, vai pra 225, então, mantém essa média do 2 décimos até o final da volta. O Carlos Sainz, então, ganhando principalmente na aceleração máxima, enquanto o Verstappen ganhando nas curvas, principalmente curvas de média velocidade. Isso é importante pra gente identificar como esse carro da Ferrari deve estar rápido pra corrida em ultrapassagem. Se chegar no DRS, né, caso, por exemplo, o Leclerc precisa fazer uma ultrapassagem, Sainz, se chegar no DRS vai ser muito difícil segurar esse carro da Ferrari. A defesa das outras equipes vai ser nesse miolo pra justamente tentar tirar o DRS, só que o DRS é aqui, ó, é nessas duas, é aqui e aqui. O DRS são essas duas, né, na verdade tem um outro aqui também, né, você tem três DRS, fica um pouquinho complicado, vamos ver, vamos ver o que acontece, porque tem muito DRS nessa pista. Falando agora das notícias nesse pré-corrida que nós estamos fazendo, Lando Norris fala que o assoalho altamente revisado da McLaren, na verdade, entrega uma margem muito pequena de melhora, não é como se fosse ganhar um décimo, dois décimos ou três décimos. Lando Norris, então, abaixa um pouquinho a expectativa em relação a essa atualização, falando que é bem menos do que as pessoas estão pensando e agora serão margens pequenas, mesmo que é uma coisa que o Frederico Fassor, por exemplo, já tem falado, né, ninguém vai ganhar mais meio segundo com a atualização, vão ser coisas marginais efetivamente. Então, Lando Norris já deixando um pouquinho mais o pessoal em stand-by no que diz respeito à expectativa. E a principal notícia desse nosso pré-corrida é o franco colapinto no radar da Red Bull, já foi citado isso ontem também na transmissão. O que nós temos é o seguinte, de acordo com o que a Sky tem falado, a Red Bull chegou no agente do colapinto e falou, e aí, como é que está a situação dele? A gente consegue ver aí uma possibilidade de contrato e tal? E o Real Multimarco falou com a imprensa falando o seguinte, o colapinto chegou muito bem na temporada e na Fórmula 1 todo mundo fala com todo mundo. O problema do colapinto hoje é que ele tem um contrato de longa duração com a Williams. Isso é o que o Real Multimarco falou para a imprensa, ok? Então, o Real Multimarco meio que confirmou que há o interesse, ele já confirmou. Então, bate com a informação da Sky que a Red Bull teria se aproximado do agente do colapinto e perguntado como é que está a situação. As coisas batem e eu já falei para vocês inúmeras vezes aqui no canal que rumores, eles muitas vezes se concretizam na Fórmula 1 ou muitas vezes são verdade nesses bastidores, né? A gente vai juntando as peças porque a Fórmula 1 é uma categoria em que tudo fica muito obscuro. As equipes fazem de tudo para não vazar, né? Para não ter informação vazada, aquela coisa toda. Então, vamos ficar de olho. Ao que tudo indica, o colapinto é um alvo da Red Bull, para a Vicarbe principalmente e eu veria com bons olhos. Eu acho que já que a Williams não tem um assento para dar para o colapinto e ele está andando muito bem, ele está apresentando uma performance muito forte até o momento, eu colocaria ele na Vicarbe, eu emprestaria ele sem problema. Coloca ali uns termos no contrato e fala, olha, a gente empresta por duas temporadas, que é quando eles têm certeza como ficar com o Albon e com o Sainz. Duas temporadas. Tirando isso, a gente não faz negócio. Pronto, a Vicarbe pega ele por duas temporadas e tal. E aí, se for o caso, depois tenta comprar o passe do cara. Mas eu quero saber a sua opinião aí nos comentários. Estamos nos preparando para esse grande prêmio do México, expectativa alta. Quero saber a sua opinião. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada, entrar no nosso canal de cortes que é excelente. Um grande abraço, valeu e falou!